Quem aqui já não foi num restaurante, numa loja de roupa, num salão de beleza, você foi em algum comércio que acabou de abrir, foi uma péssima experiência, uma péssima experiência. Até você fala assim, nossa, o sanduíche é gostoso, mas, meu Deus, eu fui super mal atendido, demorou pra caramba, ninguém me avisou que ia demorar, e aí, poxa, que experiência ruim. Você vai querer voltar? Me fala a chance de você querer dar uma segunda chance. Eu vou falar, eu, pelo fato de eu ser empresária, empreendedora, eu já dei várias segundas chances, porque eu entendo, sabe, poxa, a pessoa tá começando, deu problema, eu sei como que é trabalhar com pessoas, então vamos lá, eu vou tentar mais uma vez, eu já dei várias segundas chances, pelo fato de eu ser empresária, mas eu falo que eu sou uma exceção, então vocês também. Às vezes, vocês também deram segunda chance, porque vocês são empresários, vocês sabem que não é fácil. Você vê lá, boa vontade, montou um lugar legal, a comida é boa, eu vou tentar de novo. Você até vai. Agora, se é uma experiência também ruim do começo ao fim, você já também não vai voltar. Uma experiência ruim do começo ao fim, eu vou falar pra vocês, eu conheço vários empreendedores, várias empresas que não merecem estar abertas. Do jeito que trata o cliente, do jeito que age com problemas, são empresas que não merecem estar abertas, de verdade. Agora, essas empresas estão com os dias contados, porque elas não vão mesmo conseguir. Hoje em dia, a gente tem tanta opção, né, no mercado, na internet, enfim, coisas estão ficando cada vez mais profissionais, mais competitivas. Então, a empresa aqui não vai sobreviver mesmo. Hoje em dia, o 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 dia, o